Música Obrigações Como é que elas se classificam, portanto? Então, na primeira parte, nós temos o que nós chamamos de modalidades. Modalidades, significa então as espécies, espécies de obrigações. E aqui, pessoal, e aqui, claro, existe uma série de classificações. A primeira classificação que é estabelecida, portanto, diz respeito em relação, diz respeito ao tipo de, ou em relação ao conteúdo da obrigação. Então, quanto ao conteúdo da obrigação. Isto é, quanto ao tipo de prestação exigida do devedor. Há basicamente, há basicamente, dois tipos, dois grandes tipos, duas grandes espécies de obrigações. As obrigações que envolvem coisas e as obrigações que envolvem comportamentos. Isto é, vocês têm, em primeiro lugar, uma obrigação que envolve uma entrega de uma coisa. Ou então, vocês têm, em segundo lugar, uma obrigação que envolva um comportamento da pessoa. Significa, e aqui nós vamos fazer esta relação, que temos a obrigação de entrega. A obrigação de entrega, que vocês veem, então, a obrigação de entrega, nós podemos colocar assim, A obrigação de entrega, ou de entregar coisa, que você subdivide em, né, obrigação de dar, A obrigação de dar, de dar, é, em segundo lugar, em, obrigação de restituir. Restituir. Muito bem. A obrigação de dar, a obrigação de dar, é a obrigação de restituir. A obrigação de dar, ela, é dividida por seu turno, em, obrigação de dar, de dar, coisa certa, ou coisa incerta. A obrigação de dar, coisa certa, vocês veem, nos artigos 233, a 200 e, né, 30 e 6. De alguma maneira, vocês têm, de alguma maneira, vocês têm, aqui, 236. A obrigação de dar, coisa incerta, vocês veem, nos artigos 243, a 246. E a obrigação de restituir, vocês veem, na, ou nos artigos 237, a 242. De alguma maneira, este caso. Tá? Muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que vocês têm sobre cada, portanto, cada situação. Então, quando o objeto da prestação é uma coisa, pode ser um veículo, pode ser um semovente, um animal, pode ser um imóvel, pode ser um quadro, pode ser, enfim, uma obra de arte. Quando o objeto, o que eu quero do devedor é que ele me entregue algo, que ele me entregue algo. Caso clássico é o do sujeito que compra, que compra um bem numa loja e a loja fica de entregar o bem para o sujeito em casa. Caso clássico é o do sujeito que compra, que compra um bem na loja e a loja fica de entregar o bem para o sujeito em casa.